Olha, eu queria chorar porque eu não tenho assim a condição de prever o meu futuro além do ponto final se tornando uma outra língua brasileira. Porque eu acho que o futuro, a Deus pertence. E a Atom, então o futuro pertence ao ponto Atom. Porque eu acho que o nosso futuro é muito reluzente. Que no futuro a gente pira. Não vai ter mais a que se reportar. Então as réplicas elas são constantes. Você não pode adequar que a sua réplica um dia foi uma inocência, né? Então os replicantes são aquelas crianças que vão defender o futuro Atom. Aí eu vou explicar o porquê Atom. Porque você nunca sabe de onde vem a morte. Às vezes você pode estar numa cozinha junto com o cara e achar que aquele lugar não existe mais. Porque você não pode voltar, mas o lugar existe. Ninguém vai derrubá-lo. Então você nunca sabe de onde vem a morte. O futuro reside em relutar. Em fazer uma revolução interna e conduzir até as urnas todo esse sacolejo dos anos que vem. Por enquanto a decadência eu digo nada. Deus te ama, Alexandre.